Boa noite, vamos a mais um treino para o concurso público da Prefeitura de Guarulhos, assistentes de gestão escolar e agentes escolares, ok? Essa prova foi da Prefeitura de Arujá, também VUNESP, aqui marca secretário de escola, mas é a mesma função de assistente de gestão escolar, porém, a parte de português é a mesma para todos, tá bom? Tanto a gente quanto a assistente. Vamos a mais um treino de português. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui para vocês. Vamos lá, português. Um, leio os quadrinhos. Eu acabei de dar comida aos pombos lá do parque. Quanta gentileza. Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto ao emprego de pronomes. A frase que completa adequadamente o balão do último quadrinho. Vocês podem perceber que aqui no último quadrinho ficou em branco, né? Eu acabei de dar comida aos pombos lá do parque. Aí, o Garfield aí pensou, né? Quanta gentileza. Aí, ele vai falar alguma coisa no quadrinho. O que seria? Ou seja, o que teria concordância com a história aí? Vamos lá. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, quanto ao emprego de pronomes, a frase que completa adequadamente o balão do último quadrinho é Bom, primeira regra do eu, da diferença do eu e do mim, tá? Eu utilizo o eu antes de verbos, tá? O eu é utilizado antes de qualquer verbo. Então, eu não falo pra mim comer. Eu falo para eu comer. Então, nesta primeira regra... Então, eu nem vou analisar os pronomes antes. Os pronomes assim que eu digo. Os, lhes, os, eles, lhes. Não, a gente vai... A gente vai não, a gente vai é fogo, né? Nós vamos analisar qual é o pronome que vem antes do verbo. Se é o eu ou se é o mim. Então, antes de verbo é o eu. Então, por exemplo, tudo que tiver mim comer, como se fosse índio, né? Mim comer, nós eliminamos. Nada contra os indígenas, gente, pelo amor de Deus, tá? Letra A tá descartada. Letra D tá descartado. Letra E tá descartado, tá? Ficaria B e a C só pra ser analisado. Então, entre a B e a C, qual é o correto? Ele está engordando-lhes para eu comer ou ele está engordando-os para eu comer? Está engordando o quê? Os pombos, né? Ele não está inserido. Então, não pode ser lhes. Alternativa correta aí, C. Ele está engordando-os para eu comer, porque está falando dos pombos. Olha lá. Olha como ficaria. Eu acabei de dar comida aos pombos lá do parque. Quanta gentileza. Aí completaria. Ele está engordando-os para eu comer. Engordando quem? Os pombos, tá? Então, a alternativa correta é a letra C. Mais um texto. Leia o texto para responder as questões de números 2 a 9. Vamos aumentar aqui. Galerinha dos agentes e assistentes aí. O lavrador. Esse homem deve ser da minha idade. Mas sabe muito mais coisas. Era colôno em terras mais altas. Se aborreceu com o fazendeiro. Chegou aqui ao Rio Doce. Quando ainda se podiam requerer duas colônias de cinco alqueires. Na beira da água grande. Quase de graça. Brocou a mata com a foice. Depois derrubou. Queimou. Plantou seu café. Explica-me. Eu trabalho sozinho. Mas o menino meu. Seu raciocínio quando veio foi este. Vou tratar de cair na mata. A mata é do governo. E eu sou fio do estado. Devo ter direito. Confessa que sua posse até hoje ainda não está legalizada. Tenho de ir a Linhares. Mas eu imagino esse aguão. No começo. Não tinha prática de canoa. Estava sempre com medo da canoa virar. O menino é que logo se ajeitou com o remo. São quatro horas de remo lagoa dentro. Olho sua cara queimada de sol. Parece com a minha. É esse o mesmo tipo de feiura triste do interior. Volta a falar de sua terra. E desconfia que eu sou do governo. Diz que precisa passar a escritura. Não sabe ler. Mas sabe essas coisas escritas em um papel. Valem muito. Pergunta pela minha profissão. E tenho vergonha de contar que vivo de escrever papéis que não valem nada. Digo que sou comerciante. Continuação do texto. Está aqui em cima. É a forma de falar, né? Em Vitória. Tem um negocinho. Ele diz que o comércio é melhor que a lavoura. Que o lavrador se arrisca. E o comerciante é que lucra mais. Mas ele foi criado na lavoura. E não tem nenhum preparo. Em direita para mim o cigarro de palha. Que estou enrolando com o fumo todo massarocado. Deve ser de minha idade. Mas sabe muito mais coisas. Aí, um texto adaptado aí, do Rupem Braga, né? Do Crônicas. Então, aqui é um texto que fala do homem da lavoura, né? Que sempre trabalhou nessa parte da lavoura. E a fala dele é uma fala popular, né? Conforme a região dele, ok? Mas vamos ver o que eles estão pedindo aqui. Vamos ver. Vamos lá. No início e no final do texto, o narrador afirma que o ex-colono deveria ter a mesma idade que ele. Porém, sabia muito mais coisas. Isso significa que o narrador... A. Reconhece que as pessoas do interior são mais sinceras, pois não duvidam de ninguém. É isso. B. Valoriza a vida no interior, em razão das muitas experiências que ela proporciona. C. Considera sua profissão superior à do lavrador, mas este tem uma vida menos sofrida. Não. D. Ironiza a história de vida do lavrador, já que este estava vivendo em terras ilegais. Também não. E. Lamenta ter vivido longe do interior, sobretudo por não gostar do trabalho que realiza. A alternativa correta aí, letra B. Valoriza a vida no interior, em razão das muitas experiências que ela proporciona. Às vezes a pessoa não tem aquele estudo, aquela profissão, aquela... Valoriza a vida no interior, mas tem toda a experiência que no interior é proporcionada. Não só na fala, que é costume deles, essa fala do interior, rebuscada do interior. Porém, as muitas experiências que o próprio interior, que a própria lavoura proporcionou. Ok? Então, letra B de bola. As outras não tem a ver com o texto, ironiza, lamenta que a profissão dele é superior à do lavrador, né? E no texto não fala que as pessoas do interior são mais sinceras, né? Não. Então, é a letra C aí. Letra C não, letra B de bola. Valoriza a vida do interior, em razão de muitas experiências que ela proporciona. Ok? Questão 3. A sinália alternativa... Deixa eu colocar um pouquinho assim, gente, pra pegar todas elas, tá? A sinália alternativa em que a reescrita do trecho destacado altera o sentido do texto. Altera. Normalmente, eles pedem o que não altera, que é o mesmo sentido. Aqui, no caso, é o que altera, tá? A sinália alternativa em que a reescrita do trecho destacado altera o sentido do texto. Vamos ver. Letra A. Brocou a mata com a foice. Depois derrubou. Queimou. Plantou o seu café. Brocou a mata com foice. Depois derrubou, queimou, plantou o café dele. Então, aqui, não tem nada alterado no texto. Seu café, o café dele, não tem alteração no contexto do texto. Então, não é a letra A. B. Eu trabalho sozinho, mas o menino meu. Quem é esse menino meu? Eu trabalho sozinho, mas o meu filho. Não tem alteração, tá? Então, os dois estão corretos, estão interligados. C. Confessa que sua posse até hoje ainda não está legalizada. Confessa que sua posse até hoje ainda está irregular. Então, bate as duas partes aí, tá? D. E tenho vergonha de contar que vivo de escrever papéis. E fico constrangido de contar que vivo de escrever papéis. Então, vergonha constrangido, mesmo sentido. Tá vendo, gente? Seu café e café dele, mesmo sentido. O menino meu, meu filho, é o mesmo sentido. Não está legalizado e irregular, mesmo sentido. Vergonha e constrangido, é o mesmo sentido. Vamos pra a última. Endireita para mim o cigarro de palha que estou enrolando. Põe na minha mão direita o cigarro de palha que estou enrolando. Aí tem alteração de sentido. Uma coisa é endireitar para mim. Outra coisa é pôr na minha mão. Certo? Então, não tem o mesmo sentido a letra E. É a letra E que está sem o mesmo sentido. Uma coisa é endireitar o cigarro para mim que estou enrolando. Outra coisa é põe na minha mão direita. Bom, vamos lá. Quatro. Questão quatro. O raciocínio do lavrador expresso no segundo parágrafo tem equivalência de sentido. Aqui escreveram errado, viu? O raciocínio do lavrador expresso no segundo parágrafo tem equivalente de sentido e redação. Ficou sem concordância, né? Tem equivalência, seria melhor. Mas tudo bem. Sentido e redação. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Então, vamos lá. Eles querem, segundo parágrafo, equivalência de sentido, né? Que tenha sentido quando você lê, ter o sentido, ter a concordância, ter a coerência. Vamos lá. A. A alternativa correta aí, que eles pedem o sentido, a redação, a coerência. A concordância é a letra A. Vou tratar de cair na mata, porque ela é do governo e sou filho do Estado. Portanto, devo ter direito a ela, tá? A letra A é a concordância geral, sentido correto aí. Letra A. 5. 5. Vamos lá. Observe as passagens do texto. Tenho de ir a Linhares, mas eu imagino esse aguão. Segundo parágrafo. Depois. Digo que sou comerciante em Vitória. Tenho um negocinho. Quarto parágrafo. Considerando o contexto em que os termos estão empregados, o aumentativo e o diminutivo dos substantivos indicam respectivamente. Então, o que está destacado é aguão e negocinho. Vejam que o aguão está no aumentativo e o negocinho, da forma que eles falam, né? Está no diminutivo. Então, é para considerar esse contexto, né? E indicam respectivamente. Vamos lá. Letra A. Um rio de volume de água considerável, visto com desdém pelo lavrador. Um estabelecimento comercial simples, mas retável. Ou seja, esse aguão está significando volume de água considerável e o negocinho está sendo considerado algo simples. B. Um rio com volume de água acima do normal, o aguão, e o negocinho comercial com ótima rentabilidade. Negocinho. C. Um rio normal, visto com espaço de águas encantadoras pelo lavrador. Então, aguão significa um rio normal. E o negocinho, um estabelecimento comercial com parcos, rendimentos. D. O aguão significa um rio de grande volume de água. E o negocinho pequeno, um estabelecimento comercial de pequeno alcance. Alternativa correta, letra D de dado. Vamos ver aí. Um rio de águas intransponíveis. E o negocinho comercial à beira da falência. Não. Então, assim, o aguão, o aguão significa, aqui no caso, o aumento ativo, um rio de grande volume de água. Já está falando. Aguão. E negocinho, um estabelecimento comercial de pequeno alcance financeiro. Tá? Então, letra D de dado é o que tem o sentido completo aí do contexto. Tá? D de dado. Questão. Questão 6. 6. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. Analisar os verbos se estão concordando com os substantivos aí. Ok? Vamos lá. Letra A. O lavrador e o filho, ou seja, lavrador e o filho são eles. São duas pessoas. Então, não pode o verbo estar no singular. Trabalha. Trabalhão. Faltando um M aí. Então, a concordância está errada. O correto seria o lavrador e o filho trabalham na plantação de café lá em Rio Doce. Tá? Porque não é uma pessoa só. São duas. Então, o verbo tem que estar no plural. Não é A. Não é A. B. Duas colônias de cinco alqueres bastou para o lavrador plantar café. Está errado também porque o verbo tem que estar concordando com o substantivo. Se são duas colônias, se são duas colônias, se são duas colônias, está no plural, se em qualquer ex também está no plural, bastaram e não bastou. Bastaram para o lavrador plantar café. Então, a B também está errada na concordância. Então, o que tem de errado nessa C, hein, gente? É uma pegadinha, tá? É uma pegadinha, tá? Analisem. Aí, também há um erro do verbo. D. O mesmo tipo de feiura triste do interior possuem o narrador e o lavrador. Está correto. Possuem. Quem possui? O narrador e o lavrador. São duas pessoas. Então, o verbo está no plural. Está correto. E aí, para o lavrador, lucros maiores se conseguem, está errado, é se conseguem com o comércio nas cidades, tá? A alternativa correta aí, corretamente, em que o verbo está concordando com o narrador e o lavrador, que são os substantivos aí, né? São duas pessoas, então, possuem no plural. A C por causa do havia, tá? D de dado. É a alternativa correta aí. Lembrando que o verbo haver é exceção, tá bom? Sete. Assinale a alternativa em que os verbos estão empregados de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver os verbos de novo. A. Se o senhor tem de ir a linhares... Vou ler todas primeiro, tá, gente? Daí eu explico. Se o senhor tem de ir a linhares, leve seu filho. E quando ir, faça uma boa viagem. Aí eu vou falar os erros, tá? B. Se o senhor tiver de ir a linhares, leve seu filho. E quando for, faça uma boa viagem. C. Se o senhor tem de ir a linhares, leve seu filho. Vários erros que tem de ir a linhares, tem de ir a linhares, tem de ir a linhares, tem de ir a linhares. E a linhares. Que são apresentados. Questão 8. Onde está a questão 8? Aqui. Olha lá. Questão 8. Legal. Sobre crase. Que a dificuldade da maioria das pessoas é a bendita crase. Tá? Vamos lá, vamos treinar. O lavrador, então primeiro a gente vai, são três colunas para serem completadas, ok? O lavrador acredita que tenha direito a terras ou as terras em Rio Doce, dá muito valor às coisas escritas em papel, depende do que tiver ali, e diz isso a seu locutor, interlocutor, pensando que este é homem do governo. Em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa, as lacunas do enunciado devem ser reenchidas respectivamente, vamos lá. Primeiro, nós vamos analisar a palavra que vem depois da lacuna, então vamos por partes, tá? Vamos por partes aí. O lavrador acredita que tenha direito as terras. Terras está no plural, então é um as aí. Nós precisamos ver se esse as é singular ou é plural, tá? Ou melhor, né? Se esse as é com crase ou sem crase, aliás, tá? Então, já sabemos o que é as. Se é as, porque terras está no plural, então eu elimino a B e elimino a D. Vai ficar A, que tem as, C, que tem as, e E, que tem as. Agora, eu preciso saber se esse as é com crase ou sem crase, tá? O lavrador acredita que tenha direito as terras. A pergunta que eu faço é, o lavrador acredita que tenha direito a quê? A alguma coisa. As terras. E ainda mais que terras é palavra feminina, tá bom? Então, esse as terras é craseado, ok? Então, aí, só teríamos craseado a alternativa C. Mas vamos ver se todas estão corretas aí. Vamos terminar a leitura. Segunda parte da lacuna. Dá muito valor às coisas escritas em papel. Então, coisas também está no plural. Dá muito valor a que. Há alguma coisa. Esse A tem que ser craseado e coisas é feminino. Então, é as craseado também. E diz isso a seu interlocutor. Esse A não está no plural. É o A no artigo definido, tá? E não vai crase nenhuma por quê? Primeiro, se te fosse só interlocutor, seria por conta que é uma palavra masculina. Ou interlocutor, tá? Mas, por conta do seu ali, seu interlocutor, o seu é pronome, tá? Então, não vai crase antes do pronome seu. A alternativa correta aí é a letra C. Então, ficaria assim, ó. O lavrador acredita que tenha direito às craseado terras em Rio Doce. Dá muito valor às craseado coisas escritas em papel. E diz isso a seu interlocutor. Pensando que este é homem do governo. Gente, eu não vou explicar tudo aqui. Lembrando que estes conteúdos são específicos para a turma que está fazendo o curso preparatório para o concurso da Prefeitura de São Paulo. Desculpa, Prefeitura de São Paulo não. Prefeitura de Guarulhos. Agente de escolar e assistente de gestão escolar. Então, assim, os meus alunos sabem que é uma continuidade os treinos porque nós já fizemos a explicação do que pode usar a crase e o que não pode. Então, aqui eu não estou explicando o conteúdo e sim treinando as questões para o concurso, tá bom? Só deixando isso claro. Porque às vezes alguém vai ver aí da turma, né? Da nossa turma o vídeo. Aí vai falar assim, ah, mas ela poderia explicar. Tá, já expliquei sobre a crase em aula. Aula presencial, aula online, tá? Então, a crase já foi explicada. Onde usar e onde não usar. E aqui a gente está treinando, tá bom? Deixando claro aí. Nove. Assinale a alternativa. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Assinale a alternativa que apresenta pontuação em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Ou seja, qual é a frase em que a pontuação está correta, tá? E essa pontuação não é o ponto final que eles querem que analise, sim as vírgulas. Então, quando eles falam pontuação, tem que olhar na frase para verificar que pontuação que eles estão falando. No caso aqui, eles estão falando da vírgula. Onde as vírgulas foram colocadas corretamente. Então, vamos ler todas primeiro nessa, tá bom? Letra A. Esse homem que era do... Desculpa, gente. Esse homem que era colono em terras mais altas, chegou ao Rio Doce depois de se aborrecer com o fazendeiro. Vejam que é a mesma situação que nós fizemos da prova passada, do treino passado, do vídeo passado, tá? Por que que tem vírgula depois de homem e depois de altas, tá? Porque está especificando quem é o homem. Então, quando vai citar, fazendo uma citação sobre um homem, sobre um lugar, sobre uma pessoa, destaca-se entre vírgulas a explicação sobre a pessoa ou sobre o lugar. Então, ó, esse homem, quem é esse homem? Aí eles explicam entre as vírgulas. Que era colono em terras mais altas. Chegou ao Rio Doce depois de se aborrecer com o fazendeiro. Se não fosse essa citação explicando quem é esse homem, não precisaria ter as vírgulas. Ficaria assim. Esse homem chegou ao Rio Doce depois de se aborrecer com o fazendeiro. Não teria vírgula nenhuma. Mas como está explicando sobre o homem, aí vem entre vírgulas. Tudo bem? A alternativa correta já é a letra A. Ah, mas eu vou ler as todas, vou ler todas, vou ler as todas não, né? Vou ler todas. O cansaço vai batendo, gente. Aí começa a atropelar as palavras. Mil desculpas aí. Vou ler todas para vocês verem por que as outras estão incorretas, tá bom? Letra B. O lavrador me explica que trabalha sozinho com o seu filho na plantação de café em suas terras. Não precisaria dessa vírgula depois do verbo explica. É direto. Eu não dou a pausa para ler. O lavrador me explica que trabalha sozinho com... Não, eu leio direto. O lavrador me explica que... Já tem o que aí. O lavrador me explica que trabalha sozinho com o seu filho na plantação de café em suas terras. Não tem vírgula nenhuma aí. C. Como não tinha prática de canoa no começo... Como não tinha prática de canoa no começo, o lavrador tinha medo de a canoa virar com ele. Olha onde colocaram a vírgula aí. Depois de virar, bem no verbo. A mesma coisa do explica lá em cima na B, tá? Então, como não tinha prática de canoa no começo... Como não tinha prática de canoa, no começo o lavrador tinha medo de a canoa virar com ele. Aí não teria vírgula. Eu até poderia acrescentar uma vírgula antes, mas como eles não colocaram, eu nem vou analisar, né? Então, só estou analisando. Eles podem ter errado? Podem, mas eu estou analisando o que eles colocaram, tá? Eles colocaram uma vírgula depois de virar. E não tem essa vírgula aí, tá bom? D, olho a cara do lavrador que parece com a minha. Ela tem o mesmo tipo de feiura triste do interior. Aí no caso, não foi só a vírgula, aí eles acrescentaram os dois pontos também, né? Piorou ainda mais. Olho a cara do lavrador que parece com a minha. Ela tem o mesmo tipo de feiura triste do interior. Não teria essa vírgula? Ela. Ela respira. Olha a cara do lavrador que parece com a minha. Ela tem o mesmo tipo de feiura triste do interior. Poderia até deixar os dois pontos, mas depois de ela aí, né? Depois do ela, não teria essa vírgula. E a letra E. O lavrador diz o comércio... Ah, diz. Aí estaria faltando... Ou os dois pontos, né? Ou... O que aí? Pra ficar certinho, né? O lavrador diz que o comércio é melhor que a lavoura. Essa vírgula tá certa aí. Ó. O lavrador diz que o comércio... Se tivesse o quê aí, né? Não poderia ficar assim. O lavrador diz o comércio é melhor que a lavoura, né? Mas. Teria vírgula sim, porque tem o mas. Mas eu fui criado na lavoura e não tenho nenhum preparo. Então, mesmo que a vírgula esteja correta antes do mas... Mas no começo da frase já está errado. O lavrador diz o comércio é melhor que a lavoura. Teria que ter dois pontos. Se fosse um diálogo, o travessão. E aí poderia colocar também na ausência da vírgula o quê? O lavrador diz que o comércio, né? Tá tudo errado, tá bom? A única correta aí é a letra A. Ok? Letra A é a correta. Vamos lá. Questão 10. Leia o texto. Advertida. Dona Picuxa, de doce de mãe, é aquela senhora fofa que todos queriam ter por perto. Engraçada, ela pronta em casa, no asilo, na casa dos filhos, tal, tal, quer que vá. Esse tipo de mãe topa qualquer parada. É adepta, tal, 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 diversão e fã de música. Está sempre pronta para resolver os problemas da família. De acordo com a norma padrão, as lacunas do texto devem ser preenchidas, então, nós vamos ter duas lacunas para serem analisadas aí. Ok? Ó. Deixa eu ver aqui nas alternativas. Bom, primeira análise aí da questão 10, gente. Ou eu falo onde, ou eu falo aonde. Depende da situação. Não existe o acraseado onde, então, a B já estaria eliminada, nem precisaria ver. Continua A, continua C, continua D, continua E. Por quê? Porque eu uso um para lugar parado e outro para lugar que não é parado, né? Vou explicar melhor, tá? Então, aqui, ó. Cadê? Engraçada, ela apronta em casa, no asilo, na casa dos filhos, onde quer que vá ou aonde quer que vá. Então, o onde, gente, eu utilizo para lugares, né? Então, por exemplo, onde, por exemplo, Guarulhos, São Paulo, Estados Unidos, é um lugar, tá? Um lugar, bairro, cidade, estado, país, lugar, ok? No caso aqui, o aonde, então, o onde, vocês associam com lugar parado, tá? O nome de um lugar, parado. E o aonde é o movimento, tá? Aonde tem que associar com movimento. E onde vocês associam com parado, tá? Então, aqui, no caso, ó, cadê? Ela apronta em casa, ela apronta no asilo, na casa dos filhos, aonde quer que vá. Aonde quer que ela vá, ela vai aprontar. Deu para entender? Porque é uma ação. Ela está em movimento. Por isso que utiliza o aonde. Movimento, ok? Então, se é o aonde, elimina a A, a B já foi eliminada, fica a C, a D foi eliminada, e a E continua. Então, ficou só a C e a E. Aí, eu vou decidir se a última lacuna é o em, ou se a última lacuna é o D, tá bom? Vamos lá, continuando. Esse tipo de mãe topa qualquer parada. É adepta em diversão e fã de música. É adepta de diversão e fã de música. O correto é o D. Ela é adepta de diversão e fã de música, tá? Aí, seria a letra I, né? Letra I. Ok? Então, aí são mais dez questões desse novo vídeo. Nessa prova, vocês têm também acesso a questões para treinar de matemática. Deixa eu ver o que é mais aqui. Dessa mesma prova. Aqui caiu atualidades. Vocês não têm atualidades na bibliografia do concurso. Informática. Vocês podem treinar estas questões também de informática. Quem vai prestar de assistente de gestão tem informática, tá? Quem ainda não assistiu aquele vídeo do resuminho, né? Assistam, ok? E essa parte, essa parte de conhecimentos específicos, que é da legislação, nós já fizemos também, tá bom? Então, fica aí mais um treino aí, tá bom? Até o próximo vídeo.